Ai olá meus caros amigos são 145 da tarde da noite é porque já é noite eu gravo sempre tudo da noite quando é dias de semana porque durante a tarde eu estou... EITA PURRA! Porque lá está durante a semana ou estou a fazer qualquer coisa que não interessa a ninguém ou ao espirito santo e obviamente NÃO NÉ NÉ! Portanto vamos pensar com calma que eu estou muito saudável mas pronto Hoje vou estar aqui a fazer um vídeo a reagir não a reagir não a responder a comentários todo o tipo de... Foda-se! Responder a comentários e nada melhor do que coisar aqui a aba coisar aqui a aba para que vocês consigam ver aqui a tela que é o que eu estou a ver neste momento coisar aqui a aba voltar aqui para o início para o vídeo que foi postado há 6 horas atrás Foda-se que não deve ter comentários nenhum este vídeo que foi postado há um dia vamos ver este vídeo este vídeo foi um vídeo que supostamente... este vídeo foi um vídeo que eu por acaso decidi fazer e não tem comentários nenhum aqui aqui diz um comentário mas não tem aqui comentários nenhum é virgariço do youtube né carai bom eu decidi fazer este vídeo porque eu gosto muito deste youtuber chamada menina de Marta ou uma menina de Marta e lá está inspira-me inspira-me a fazer vídeos percebem? inspira-me a fazer vídeos não é? ela... eu estou muito pequeno ok ela inspira-me a fazer vídeos percebem? ela inspira-me não é? ela inspira-me e... e lá está eu gosto de pessoas que me inspiram de pessoas que me inspiram que... que... vamos ser sinceros que me dão... força para... puta merda para continuar covenza este foi também um vídeo que eu fiz assim meio que num improviso porque lá está como eu há... meio que em 2019 fiz assim um vídeo bué à toa né? bué à toa a... a ouvir a música né? se vocês... ouvirem aqui eu não quero estar a meter porque... hum... porque... porque... porque eu não quero tomar direitos de auto é isso hum... percebem? iá e vai-me... e vai-me para a música mas pronto se vocês... repararam eu... iá e o pai há 4 anos atrás eu... lá está eu... gostava muito desta música e fiz um vídeo assim meio que um improviso e este vídeo também é um improviso eu... eu reagi ao cover do... desta música de várias... desta música eu ia dizer de várias mas não é desta música acontece... e agora... e agora é aqui que... que a porca torce um bocadinho o rabo que é... eu não queria tomar direitos de autor eu não queria tomar direitos de autor e esta música tem... o próprio direitos de autor do Rusted Root não sei se vocês conhecem quem é o Rusted Root é... é... o compositor da música bom voltando aqui eu fiz este vídeo que este vídeo foi meio que... eu... meio que depois de uma pausa né... meio que depois de uma pausa sei lá de quanto tempo... de quase um ano quase um ano eu voltei a fazer vlogs na rua e aí eu... vou-vos explicar... porquê que eu... pá... porquê que eu fiz uma pausa? agora falando assim... porquê que eu fiz uma pausa? porque não me sentia confortável em gravar na rua eu ia gravar na rua com a minha câmera e tudo mais mas... nunca... nunca... foda-se não sei falar nunca consegui arranjar o momento certo para poder gravar na rua consegui gravar na rua quando fui àquela floresta na... aqui perto da minha casa e foi um vídeo bem demorado de editar né... foi um vídeo bem demorado de editar e... e... nunca... nunca consegui lá está pegar na câmara e... e andar por aí percebem? andar... num... num autocarro e por exemplo... sei lá... ao porto gravar um bocadinho depois ir a... eu ia dizer a Guimarães por exemplo... a Matozinhos a Póvoa e gravar um bocadinho gravar na rua gravar na rua mas... acontece... que eu... epá... não me sentia bem percebe? não me sentia bem não gostava não... epá... não... como é que vou explicar? não... senti vergonha vamos dizer assim senti vergonha ainda sinto vergonha de gravar na rua mas agora estou a começar a... a coisar um bocadinho a vergonha a partir do momento em que gravei a primeira vez com com o... com o Rui não sei se vocês se lembram mas o Rui já fez parte deste canal agora os vídeos já... já não existem os vídeos que existiam com eles já não existem agora o canal é só o meu eu ia dizer tentei ver este vídeo e este e este mas já não existem iluminei os vídeos todos mas... mas a partir deste momento pessoal a partir deste momento foi o momento em que eu lá está deixei de ter vergonha e passei a ser um homenzinho a sentir-me um homem né? porque lá está eu era o cameraman dele percebem? portanto eu não tinha eu não podia ter vergonha quem tinha vergonha era o pobrezinho do Rui e ele ainda tem e por favor no novo canal se vocês seguirem o novo canal por favor não gozem com ele é... é uma perda de tempo e é um dó estarem a gozá-lo porque lá está ele está a iniciar neste ramo do Youtube e... que é um... que é um dó para ele percebem? é dó e é lastimoso e é... e é... e é... é frustrante não é frustrante não mas é... mas se vocês gozassem com ele seria frustrante porque lá está ele depois nunca mais aparecia no nosso canal até me poderia-se se calhar até para iluminar o canal de vez portanto ficaria com... com um trauma de... de tudo também que... que acabaria por... por nunca mais querer saber do canal portanto peço-vos do fundo do coração antes de começar a ler comentários que é não gozem com ele no novo canal e vocês vão-me perguntar ah Pedro qual é o novo canal e tudo mais blá 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 hum... eu sei eu... se calhar vou pôr no... no acerca se calhar vou pôr no acerca do... do meu canal o novo canal dele o nosso novo canal mas pronto mas voltando então ao tema do vídeo que eu... que eu fiz só uma pequena pausa hum... para... fiz só uma pequena pausa que é para conseguir hum... voltar ao recessino mas pronto portanto neste... neste vídeo aqui no oitavo vlog na rua portanto eu fiz uma pausa né e o último vlog na rua que eu fiz foi para aí o ano passado portanto já deve ter... deve eventualmente ter comentários eu não vou provavelmente chegar aí a este vlog mas... mas provavelmente mas provavelmente hum... provavelmente o que me importa é este hum... tem digamos os processos digamos da reparação do... do... do meu novo iMac porque lá está ele sofreu um dano e agora eu... hum... provavelmente vou ter que pagar mil... trezentos e quarenta euros corrijam-me se estiver enganado por favor porque eu posso já não me lembrar do valor ao certo hum... mas... mas vocês como veem os vídeos por favor corrijam-me nos comentários eu... hum... eu disse o valor certinho no vídeo hum... mas... mas por favor corrijam-me agora caso eu esteja errado hum... eu não me saio em tolo nem atrasado mental nem nada hum... hum... acontece que hum... pá... como eu tinha dito no vídeo o meu iMac hum... estragou-se e agora ele foi para arranjar e o orçamento é duro de roer e ele... lá está todo um curso que é para... para conseguir... hum... lá está... sustentar e tudo mais o dinheiro do meu antigo trabalho também já ajudou um bocadinho hum... hum... também já ajudou um bocadinho só que lá está pagar as despesas e tudo mais é muito... é muito... estressante mas pronto hum... hum... este é digamos a continuação do vídeo portanto vou voltar a ter o iMac não quis estar a meter vlog na rua mas... vou voltar... vou voltar a ter o meu iMac e eu meti lá em baixo e há... é verdade e aqui em baixo é para quando os vídeos que prometeste na live André Sousa hum... um abraço para ti primeiro... em primeiro lugar para quando os vídeos que prometeste na live hum... 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 eu não tenho digamos falado com o meu pai em relação a isto percebem? E para conseguir... lá está... hum... falar... e... agilize... como é que eu a explicar? hum... para conseguir... hum... falta-me a palavra ... para conseguir falar com o meu pai e dizer hum... pai eu quero me emboidar num vídeo Ele vai dizer que eu sou idiota portanto tenho que ganhar muita coragem para... dizer ao meu pai que me vou embebedar um vídeo portanto é por isso que ainda não surzeu o vídeo é por isso que ainda não surzeu o vídeo que eu falei na live e provavelmente não é tão cedo e provavelmente nunca irá acontecer eu disse, mas provavelmente poderá nunca acontecer percebem, eu sei, estou a faltar a minha palavra, mas não é culpa minha, é culpa do meu pai em primeiro lugar, que é uma pessoa que não como é que vou explicar que não me quer mal pronto, não me quer mal e obviamente eu embebedar-me um vídeo seria mau para ele percebem, lá está seria mau para ele e lá está vamos continuar este foi o vídeo que eu fiz reagindo ao darman parte 2 eu já fiz um reagindo ao darman parte 1 não está parte 1 está só reagindo ao darman pronto o reagindo ao darman português parte 2 não tem creio eu comentários nenhum mas o reagindo ao darman o primeiro tem sim comentários eu vou eu vou eu vou ler os comentários com vocês também já aconteceu comigo grande vídeo já delay que sub obrigado digo o reino 483 é a segunda vez que eu digo isto em zoom muito bom eu não sei de onde veio a voz obviamente eles estão a ser dobrados por pessoas brasileiras e isto fica difícil de perceber quem dobra quem porque isto é português do Brasil legal é logo logo que não percebo youtube ok eu parece um velho a falar o nome agora que eu estou a perceber Zazão true story master game like Diego Lopes uma carinha uma carinha assim eu não percebi que tipo de carinha é esta mas o meu comentário que eu escrevi é obrigado pelo comment e pelo sub humm eu não percebi eu eu passado passado um mês de eu ter respondido ao Tiago Lopes já agora o Tiago fiz-se humm eu não percebi a resposta ao ao comentário mas pronto ao meu ao eu não percebi a resposta ao comentário dele mas pronto este vídeo obviamente isto não tem nenhuma ordem os comentários não tem nenhuma ordem obrigado por este vídeo diz a Luana Reis Luana Reis quando há um vídeo novo na altura agora eu perguntei eu disse não é perguntei eu disse eu farei um vídeo novo hoje se puder porque lá está eu já eu já estou há já estava há muito tempo sem postar vídeos mas pronto não entendi o vídeo mas é fixo Martinsá vou te responder agora mas respondi-te na altura que é o vídeo é falar sobre as burlas este vídeo que é um vídeo muito engraçado que eu fiz que é para recriar o meu primeiro vídeo houve um houve um houve um jazão respondeu grande vídeo muito emocional é isto que eu gosto que sejam vídeos emocionais porque porque eu fiz a parte a parte inicial que é a parte mais rápida do mundo e depois houve uma lição de moral este o especial 300 subs que agora nós já contamos com 331 obrigado a vocês vamos continuar a crescer a crescer a crescer Luana Reis rumo aos 500 tuxo já não sei que tipo que mais vídeo eu hei de pôr este pessoal este vídeo eu vou explicar este vídeo quando eu fiz este vídeo foi o vídeo digamos foi o vídeo em que eu falei que estava a trabalhar num certo sítio né este vídeo foi o vídeo em que eu estive a falar num certo sítio em que eu estive a trabalhar num certo sítio foda-se este vídeo pessoal este vídeo este vídeo muito cringe Diogo Santos tem-se que fazer músicas originais Martins Santos nossa que top é brasileiro pois houve aqui pessoas que me pediram para 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 falar no discord e tudo mais e para adicionar como moderador e e pronto e outros e outros comentários este estive a falar com o Banderain pelos comentários percebem não sei se vocês reparam mas eu estive aqui a falar com o Banderain pelos comentários estaios ai meu Deus este é o vídeo em que eu apresento as minhas tatuagens as minhas famosas tatuagens que vai fazer um ano daqui a dois meses vai fazer um ano que eu tenho estas tatuagens saudosas tatuagens e ainda continuam intactas e eu continuo mais bonito obrigado Victor ganhando a vida mas a verdade são 15 e 13 obrigado Victor obrigado pelo comentário obrigado este vídeo para quem não não entendeu tiver um bom natal quem tiver tido diga o dislike eu acho que só uma pessoa é que teve bom natal ninguém deixou like eu lá está este este vídeo foi para continuar uma tradição que eu tenho no meu canal que é reagir às músicas de natal que vai sair também este ano mas eu não quero fazer já porque lá está é estranho estar a fazer lá está em outubro estar a reagir a músicas de natal e pronto a partir deste momento a partir de há 11 meses atrás eu comecei a ter o meu pc gamer o meu pc gamer o próximo vídeo pessoal o próximo vídeo e preparem que o próximo vídeo vai ser bem bonito este vídeo este vídeo porque é que eu meti porque é que eu acabei com este canal voltei para ficar não é clickbait eu não fiz clickbait oh eu não fiz clickbait e voltando àquilo que eu ia dizer acabaste com o canal ok mas porquê bro eu fiz um vídeo num autocarro é ato mas pronto bom o próximo vídeo pessoal o próximo vídeo vai ser melhor porque vai ser eu a mostrar os vídeos que estão em privado pessoal eu vou mostrar em primeira mão os vídeos que vocês não conseguem ver estão para aí sei lá sei lá quantos vídeos é que estão em privado eu também sei lá mas vou tentar vou tentar ter uma pequena noção mas filtrar por privado vamos tentar ver quantos vídeos é que estão vamos tentar ver quantos vídeos é que estão em privado são 7 vídeos em privado pessoal 7 vídeos em privado e eu vou mostrar em primeira mão no próximo vídeo provavelmente pode ser já amanhã já quarta-feira para vocês é quarta-feira já quarta-feira o vídeo pessoal o vídeo dito vídeo dos meus vídeos em privado e é isto vai ser assustador porque porque há vídeos que eu não quero que ninguém como é que eu explicar se eu pus em privado é para que ninguém veja se eu pus em privado é para que ninguém veja mas é isto pessoal fiquem bem eu pensei que tinha mais vídeos em privado afinal não mas é isto pessoal fiquem bem e eu estou a olhar para ali porque o ecrã está aqui e a câmera está ali mas é isto pessoal fiquem bem e obrigado por terem assistido a este vídeo este vídeo foi ótimo foi ótimo de fazer como quase todos os vídeos são ótimos de fazer e obrigado não se esqueçam cuidem-se tomem cuidado porque este vírus não é para brincar mais uma vez eu digo estou sempre a avisar este vírus não é para brincar é isso aqui